TV PRTV, mais uma vez com vocês, amigos e amigas. Vamos lá, PEC 241 é o negócio do momento, né, Sr. Temer? Jantou com a bancada ontem, domingo, está votando agora, não sei o resultado, honestamente, mas diria o seguinte, essa PEC do teto, eu quero saber que teto, porque por que não tiram dos juros bancários? Porque limitar o orçamento sem limitar o gasto com o banco é invencialidade, é besteira, sou contra, ganhando ou não ganhando, sou contra, porque estão limitando a flexibilidade do Ministério gastar ou não gastar, mas por que não limita o gasto com juros bancários? O primeiro, a primeira coisa que deveriam fazer, Sr. Meirelles, Sr. Temer, é limitar o juros bancário. Por que não fazem o teto do juros bancário? Porque estão limitando o orçamento para pagar mais juros. O Brasil gasta 40% do seu orçamento só com juros, 600 bilhões de reais por ano entre o principal, o juro e a modização. É criminoso o que fazem com o nosso país. Não bastou a dona Dilma fazer isso antes, Sr. Lula, e agora o Sr. Temer continuar? Não dá. Assim não dá. Pense no Brasil, senhores, porque as ruas vão voltar. E eu digo mais, eu vou com ela também, eu vou com todos também para as ruas, pelo verde, amarelo, conta, juros bancários. Tem que fazer auditoria na dívida para começar. O Sr. Temer não fez. E não vai fazer, pelo altíssimo comprometimento que tem com os banqueiros que mandam neste país, infelizmente. Ora, como dar limite à educação, à saúde? Como dar limite ao nosso exército, à Maria Aeronáutica? Isso é limite por cima? Limite para começar vocês, com essa ânsia de gastança, especialmente com juros bancários, sim, que estarão comprometendo o crescimento do nosso país. Assim não dá. Sou contra. Limite o juros bancário para começar, Sr. Temer. Só levi Fidez para dar um jeito nisso. Tchau, até o próximo comentário. Obrigado. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.